Olá, pessoal! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais uma aula, né? Além de trazer mais um barrado hoje, já aproveito e convido vocês pra conhecer as playlists que tem no canal, tá? Vocês entrem no canal, vai ter uma abinha playlists e ali vocês encontram tudo separadinho. Tem a playlist de barrados com canto, tem carreira única, tem playlist só de barrados de carreira de vai e vem, tem a playlist só das versões pra canhoto, pra quem é canhoto, facilita bastante aí. E, né, fica muito mais fácil aí vocês acharem o que vocês querem ver aqui dentro do canal, tá? Porque tem muito conteúdo, tem mais de mil vídeos divididos nessas playlists. E também já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita, dá esse apoio aqui pra gente que traz um conteúdo gratuito todos os dias. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que tu acha das aulas, o que tu gostaria de ver a mais. E agora, né, bora pra... Bom, pessoal, pra esse trabalho, então, a gente trabalha com o fio próprio pra barrado. Ele não é um fio muito grosso, tá? Ele é um fio mais fino. Eu trabalhei com a agulha correspondente, que é a agulha de 1,75. Trabalhei com a agulha de 1,75 e fiz um paninho de amostra. Esse paninho, ele é furadinho, porque ele é paninho de ponto cruz, tá? Então, eu comprei a linha no metro, fiz a bainha só pra trazer aqui os modelinhos de barrados, assim, bem amostra mesmo, sabe? Dos modelos pra vocês. Então, agora, bora pra aula. Bom, pessoal, vou começar aqui pelo canto direito do meu tecido, tá? Aqui nesse cantinho, onde eu fiz um furinho pra fazer o ponto baixo. Então, eu deixo um pedacinho do meu fio pra arremate, faço um pontinho aqui, tá? Que equivale a um ponto baixo. Aí, eu subo com duas correntinhas. Eu vou laçar a linha na agulha e vou vir aqui, ó, passando toda a altura da bainha, tá? Com a minha agulha na perpendicular, venho aqui no tecido, ó. E começo a trabalhar com um ponto alto. Eu vou fazer cinco pontos altos, tá? Fiz um, laço a linha, venho sempre dentro do mesmo furinho, tá? Do mesmo espaço que eu fiz um dos pontos, eu faço todos eles, tá? Dois, laço a linha, venho aqui, ó. Três, laço a linha. Quatro, laço a linha. Cinco. Fiz cinco pontos altos, ó, ficou assim nesse formato, tá? Viro o meu trabalho, faço aqui, ó, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui no último ponto alto, que foi o primeiro, na verdade, faço um ponto baixíssimo. Ó, aqui assim. Viro o meu trabalho, aqui assim, subo com duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e vou trabalhar com três pontos altos. Um, dois, três. Aí, faço duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixíssimo, tá? Nada de ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo, subo com duas correntinhas de novo, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas pra descer, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Aí, tá pronto o nosso coraçãozinho aqui, ó, a gente fez um coraçãozinho, tá vendo o formato? Então, eu vou fazer duas correntinhas agora. Venho aqui, eu vou fazer bem próximo aqui, ó, do final do tecido, tá? Só pra dar altura de um ponto baixo mesmo no tecido. Então, eu faço um furinho, tu pode fazer um furinho com a agulha de costura, tá? E faz um ponto baixo. Aí, tá pronto o nosso primeiro coração. E agora, a gente vai basicamente repetir o que a gente fez aqui, tá? Então, eu vou fazer mais um aqui com vocês, tá? Subo aqui, ó, duas correntinhas. Laço a linha na agulha, com a agulha no perpendicular, ó, eu deixo uma altura maior, tá? E basicamente a mesma altura do ponto anterior, tá? Do bloquinho de cinco pontos altos anteriores. Aí, eu faço um ponto alto aqui, ó. Um, laço a linha. No mesmo furinho que eu fiz com esse ponto alto, eu faço mais quatro, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Ficou assim. Faço as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Viro o meu trabalho. Venho ali, ó, no meu primeiro ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. Então, só passo por dentro do fio. Viro o meu trabalho novamente. Subo com duas correntinhas. Laço a linha. Venho dentro dessa alcinha que a gente criou e vou trabalhar com três pontos altos. Um, dois, três. Opa, escapou o fio da agulha. Três. Faço duas correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Que é só passar a linha por dentro do fio, né? Aí, subo com duas correntinhas. Laço a linha. Venho aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Venho aqui dentro e faço ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. Deixo o distanciamento necessário aqui no tecido, bem próximo ao final do tecido. Faço um furinho. Faço até o pano for grossinho. Águlha de costura, tá? Aí, faço um ponto baixo. E tá pronto mais um coraçãozinho aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Aí, a gente segue até o final da carreira, assim. Tu pode medir com uma reguinha essa parte aqui, tá? De distância. Pra chegar no final e terminar com um ponto baixo ali no cantinho certinho, tá? E aí, se quiser continuar fazendo da mesma forma, mesma coisa, tá? Chegou, fez o ponto baixo aqui no cantinho. Sobe com duas correntinhas. Aí, começa o bloquinho de cinco pontos altos, tá? Então, o modelinho de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado, que tu tenha entendido, tá? Se gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Vou testar aqui algumas lives em breve no canal. Então, já peço pra ti aí me falar o que gostaria de ver em live, tá? E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.